Nos encontramos aqui na rua Antônio Mendoza, cruzamento com a Deldato Matos, aqui no bairro Flores, aonde agora pouco, segundo informações da polícia, é de que foi encontrado aqui na residência de número 236, o corpo de um homem, aparentemente 50 anos de idade. A informação que a gente tem, a gente não tem maiores detalhes a respeito do fato que ainda nós não podemos entrar ainda no local, o corpo de um bombeiro chegou agora para o resgate, a informação que a gente tem é que esta pessoa que foi encontrada, esse corpo que foi encontrado aqui era de um homem, que realmente ele tinha problemas alcoólicos e foi encontrado já sem vida, aqui no número 236. A polícia está aqui no local, o Ronda do Quarteirão está no local, o resgate do corpo de um bombeiro já chegou, nesse momento aqui, todos os policiais do Ronda do Quarteirão estão dentro do local, aonde foi encontrado esse corpo, a gente vai tentar aqui conversar com alguma dessas pessoas. A gente continua aqui acompanhando, esse corpo que foi encontrado aqui na rua, a Deldato Matos, aliás, na rua, o nome dessa rua aqui? Antônio Mendonça. Nós vamos conversar aqui com o Cabo Betão, do corpo de um bombeiro, está aqui no local, o que aconteceu aí, Cabo? Nós fomos certificados aqui, fomos solicitados pelo pessoal do Ronda para analisar os sinais vitais da vítima, né, e chegando aqui constatamos que a vítima se encontra sem nenhum sinais vitais, né, ele praticamente está em óbito, pupila delatada, não tem batimento cardíaco, não tem pulso, então, a gente percebe que ele já está com sintomas de alguém que está em óbito. Tinha parente materno de 50 anos de idade? 44 anos. A gente vai conversar aqui com o Cabo Betão, obrigado, Cabo Betão. Vamos conversar com o João Deldito, meu nome é o senhor? É, Erigilson. Erigilson, ele tinha problemas? Ele já tinha problemas de alcoholismo, né, ele estava fazendo tratamento no TAPS. Aí ele abandonou o tratamento e começou a beber demais. Aí estava com um problema de desmaio, né, estava desmaiando. E saiu hoje, saiu cedo e desmaiou duas vezes. Eu até procurei por ele, mas não encontrei, né, porque ele anda em vários anos. Ele saiu que horas? Ele saiu era o que, umas seis horas da manhã, seis horas da manhã e já saiu. E aí E aí E aí E aí E aí